Galera, é o seguinte, o cliente chegou aqui pedindo pra que eu trocasse, né, esse plugue macho da chapinha dela que quebrou, tá vendo aí, ó, quebrou aqui, ó, tá? E pode ser que tenha queimado o pino, então às vezes desgastou, deu algum problema no pino macho e de qualquer aparelho, seja a chapinha, seja a televisão, seja a furadeira, é, secador, tá? Tá? Então, vou substituir por esse novo aqui, ó, bem rápido e prático, vou mostrar pra vocês aí, pode ser qualquer cor, é o mesmo, tá? Não é porque muda qual é o produto, é o mesmo produto. Primeira coisa, vamos pegar aqui o fio, né, você vai cortar, né, se tiver grudadinho, você vai cortar, né, com alicate, se você tiver um alicate pode cortar com alguma outra ferramenta, com a tesoura e tal, Vai tirar o pino macho, é, antigo, né, e no fio paralelozinho aí, ó, você vai desprender uma parte da outra, né, pode ser com estilete, tá? Ou uma faquinha, se você não tiver estilete aí, é, separar os dois fios, né, que é positivo e negativo aqui. Aí vai pegar um alicate, se você não tiver alicate, pode ser com uma faquinha, alguma coisa que você consiga, é, descascar este fio, tá? Então, vamos descascar as duas partes aí do fio, ó, você vai descascar as duas pontas do fio, deixando assim, ó, né, descascar de suas pontas. Pronto, fez isso aqui com o fio, agora você vai pegar o pino macho, que você comprou aí no material consenso, né, vai desparafusar aí com a chave Philips, essa chave que tem estrelinha na ponta, tá? Então, vamos tirar esses dois parafusos que estão no clube macho. Eu tirei um e vamos tirar outro, tá? Aí, ó, tirei com a chave Philips aqui, o dois parafusos vai abrir o pino macho e vai ter esses dois pinos aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenroscar essas duas chaves Philips aqui, ó, esse pluginho macho meu aqui, até com a mão eu consigo desenroscar eles, mas se você não conseguir com a mão pode usar a chave Philips, tá? Então, eu vou abrir ele aqui, todos os dois, para poder colocar o fio aqui onde eu desenrosquei, tá vendo? Pronto, coloquei aqui, ó, eu venho aqui, enrolo bem a pontinha para não ficar a ponta para cima e outra para baixo, e eu vou colocar aqui, ó, um ninho lado, tá? Coloquei um ninho lado aqui, eu vou enroscar, vou apertar com a chave Philips, aqui tem que apertar bem, gente, tem que apertar bastante. Já fiz o aperto, né? Se quiser apertar mais com a fenda, a chave fenda, se tem a pontinha reta, você consegue apertar mais. Aperta bem mesmo, tá? Pronto, coloquei aqui, Philips aqui, tá vendo? Tá vendo aí? Eu posso só colocar um fio em uma ponta e outro em outro, qualquer um pode ficar em qualquer lado, não tem nenhum lado específico que precisa colocar em qualquer lado, você pode colocar ele. Tá bom, feito isso, fechou aqui, ó, fechou. Pronto, parafusou e está funcionando aí o seu aparelho com o novo pluginho macho, tá, galera? Então, tá aí, ó, só fechar aqui, fechou aqui dos dois lados, tá? Aí, e está pronto aí o pluginho macho, pode colocar em uma tomada tranquilo que vai dar certo, tá? Muito cuidado, só descasque as pontas do fio, cuidado para não descascar o corpo do fio, alguma parte dessa aqui descascada, que pode dar algum curto, tá? Só descasque as pontas e as pontas você vai colocar naqueles parafusos lá dentro, fechou e funcionando perfeitamente. Tá? Tá bom? Então é isso aqui nesse canal, deixe seu like, até o próximo vídeo e tchau, tchau!